E professor Matheus, quais as principais técnicas de bem-estar animal que tem sido adotado nas fazendas brasileiras? Por uma imposição até das condições que nós vivemos, num país tropical, as primeiras ações que o pessoal, os produtores, técnicos, enfim, prestaram atenção, foi a questão mesmo do estresse por calor. Toda essa parte de ambiência, de tornar o ambiente das vacas, mesmo aquelas mantidas a pasto, hoje a gente tem sistemas aí de vacas a pasto com irrigação, com aspersão para refrescar as vacas, com uso de sombra. E quando se fala de freestyle e compost barn, é ainda mais importante, a tecnologia evoluiu ainda mais, também é mais fácil aplicar essa tecnologia em ambientes mais restritos. Também a tecnologia ajudou muito no monitoramento da saúde das vacas, né? Esses sistemas inteligentes aí, usando inteligência artificial, que vai monitorando o comportamento das vacas, principalmente o tempo que passa deitada, em pé, ou o tempo de ingestão e assim por diante, que também possibilita identificar que algo não vai bem, mudanças de comportamento são indicativos que ela está com algum problema, e isso acende lá um sinal de alerta que a pessoa, o responsável, o médico veterinário, o proprietário, vai lá verificar o que está acontecendo com as vacas. E professor Paranhos, todas as fazendas estão aptas a adotar práticas de bem-estar animal, seja pequeno, médio ou grande produtor? Olha, a nossa experiência de campo traz a informação de que não importa o tamanho da propriedade, e sim o compromisso, a dedicação de quem está administrando essa propriedade, e de convencer a equipe que trabalha ali com esse administrador, com esse gerente ou proprietário, a fazer as coisas da maneira certa. Então, implica numa mudança de atitude, que facilita, aí então, a mudar os comportamentos, tratando os animais de forma mais harmônica. Não há nenhuma limitação para a pequena propriedade, não há nenhuma limitação para a grande propriedade, todas elas podem se adequar, e muitas dessas mudanças não implicam em custo, entende? Como eu falei, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, favorecendo então, não só o bem-estar das vacas, mas o bem-estar de quem trabalha com elas também, fica muito mais fácil realizar o trabalho e menor risco de acidente. Os principais benefícios das fazendas que implementam práticas de bem-estar animal? Olha, nós temos resultados de pesquisa aqui, que mostram benefícios concretos, do tipo redução da mortalidade de bezerros, por exemplo, redução da aplicação de medicamentos. Isso significa, presta atenção, se eu reduzir a aplicação de medicamentos, significa que eu tive menos animais doentes. Então, eu melhoro a condição de saúde dos animais, e com isso eu reduzo os medicamentos. Obviamente, tudo isso tem um custo, um animal que morre é uma perda, os medicamentos que eu compro eu tenho que pagar, então você tem um benefício econômico por conta disso. Mas também, e não pode deixar de lado isso, você começa a ter um ambiente de trabalho muito mais tranquilo, mais fácil, em vez de ficar o tempo todo pelejando, brigando com as vacas para entrar na sala de ordenha. Não, então, uma das ações que tem sido feitas, por exemplo, é esse treinamento das novilhas antes do parto, para facilitar as primeiras ordenhas, e os resultados também são muito bons, facilitando aí, nesse caso, o bem-estar do trabalhador também, acelerando ali o processo de ordenha. Professor, e cresce o número de fazendas que aderem, o número de fazendas que procuram você, que procuram a ético? Como é que está esse panorama? Então, ultimamente, a gente vê um processo acelerado, no caso dos bovinos leiteiros, mas ainda sinto um certo desamparo nos pequenos. Acho que a gente precisa prestar uma atenção a eles. Professor, podemos dizer que a adoção das práticas de bem-estar animal agrega benefícios para quem trabalha, para a mão de obra empregada na fazenda, ganho de produtividade, conforto para os animais, o que mais que a gente poderia ressaltar e deixar uma mensagem positiva para que as pessoas engajem com esse movimento? O ponto central é proporcionar boas condições para os animais. Para conseguir isso, nós temos que prestar atenção em cinco domínios. Nutrição, ou seja, não posso deixar a vaca ficar passando fome, ou ficar intoxicada, ou com alguma deficiência de nutrientes. Ambiente, já falei disso aqui, questão do calor, mas também do frio, depende de onde você está, o piso, onde é que ela anda, lama, poeira, etc. Tudo isso, poeira, presta atenção quem está trabalhando com compost barn, porque já entrei em algumas fazendas com compost, e era impossível ficar com o olho aberto lá dentro de tanta poeira que tinha no ar. Então, temos que prestar atenção nisso. Então, é o ambiente. O terceiro é a saúde. Talvez esse seja um dos temas que mais nos preocupa. É um tema importante, mas é um dos temas que envolve o bem-estar animal. Eu já falei da nutrição, do ambiente, da saúde. Nós temos o comportamento. Nós temos que dar oportunidade ao animal expressar a natureza dele, expressar seus comportamentos. Então, isolamento de animais, ou trabalhar com lotes muito grandes. O último domínio é o domínio dos estados mentais, que envolve tudo que o animal sente. Eu posso falar do calor, como medindo a temperatura do ar, mas eu tenho que entender que o calor é a sensação que o animal sente, a sensação térmica. Mas ele também pode sentir medo. Tem vacas que prendem o leite lá na hora da ordenha porque está com medo, apanhou. Uma coisa que a gente recomenda muito frequentemente é não fazer tratamento de mastite dentro da sala da ordenha, porque como dói, é um tratamento dolorido, ela pode associar isso na próxima vez que for e prender o leite, não descer o leite, ter mais leite residual e as consequências que isso traz. Eu acho que a informação é uma das formas da gente aumentar o engajamento dos produtores com práticas de bem-estar animal e naturalmente aumentar a produtividade da nossa pecuária. Com certeza, estou à disposição para voltar e tratar de temas mais específicos, aprofundando um pouco mais, pode contar comigo. No próximo bloco, uma receita de pão de queijo que atravessa gerações.